Música A natureza me ensinou como plantar uma flor no sertão Galera, estou aqui em mais um dia especial Por que especial? Cada dia que você acorda, já agradeço a Deus Cada dia que você está vivendo nessa terra É especial E hoje é mais especial ainda Eu quero mandar um abraço especial Para o grande amigo Alexis Mousa Olha o que o grande amigo Alexis Mousa Mandou para mim, galera Olha que coisa linda Um abraço para o grande amigo Alex Mousa O grande amigo Edmilson das Pedras A galera lá de São Paulo Que assiste a gente Que é conterrante da gente aqui também Torço pelo crescimento da gente Para mim isso daqui é um crescimento incrível Que ele mandou para mim Olha que linda Olha que linda a placa, cara Top de linha A origem dos pios É o nome da minha firma Antigamente meu canal era A origem dos pios Agora é a lã dos pios Devido fica mais fácil De o pessoal encontrar a gente E é só o ouro Olha que beleza Linda a placa Obrigado, grande amigo Galera, para você que não sabe Cada coisa disso daqui Tem seu significado Essa letra aqui é um O É um A De A Tem o O De origem E também tem o P O P de pios Isso daqui é perfeito Essa asa branca O branco é da paz A asa é dos passarinhos Das aves Isso é uma asa também Esse amarelão É o ouro Representa ouro Não tem? Tem toda essa representação E o símbolo é redondo Que um redondo É infinito Não tem lado Não tem o lado errado O lado não É redondo É perfeito Tipo assim Nada é perfeito Igual Jesus Cristo Mas a gente Tenta lutar No caminho da perfeição O símbolo certo Ele é redondo Galera Olha que lindo Tudo tem seu significado Nesse símbolo aqui De a origem dos pios Show de bola Obrigado Grande amigo Alexis Monza Mandou pra mim Essa linda placa Show de bola Obrigado Agora galera Eu vou deixar vocês Com o vídeo Que eu fiz lá em cima No cruzeiro Eu fiz um vídeo de drone Lá do final Do terreno de papai O cruzeiro Que vocês vão ver É lá no final Do terreno de papai É uma visão Incrível Cara É uma visão Incrível O grande amigo Caselo Um abraço Pra Caselo Já foi lá Ver essa visão Já viu de lá Nossa comunidade Eu vou mostrar Pra vocês Que lindo Lá no altar Serra Lá no finalzinho Do terreno de papai Como é abençoado Nossa comunidade Aqui Show Fiquem com o vídeo Galera Quem puder Já compartilha E deixa o like E segue o perfil Valeu Tchau 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 As notas musicais De um passarinho Seu jeito caprichoso De fazer seu ninho Rei do criador Suas penas leves Pra poder voar Também deu seu fruto Pra se alimentar Fez as plumas Coloridas De um beija-flor Fez o homem Pra lhe adorar Minha garganta Pra poder cantar E anunciar As obras Do Senhor Fez os raios Do sol Pra nos aquecer O resplendor Da lua Pro anoitecer Os olhos Parabéns O coração Pro amor Deus é poderoso Não duvide não Todo o universo Está nas suas mãos Do céu e da terra Ele é Senhor Ele deu a chuva Pra molhar o chão Pra plantar o trigo Pra fazer o pão Tudo ele fez Prometeu Isaac Deu pra Abraão Fez um jardim Noé Colocou Adão Fez pra ele Uma mulher Pra não ficar sozinho Ele fez as trevas Também fez a luz E pelos meus pecados Enviou Jesus Pra direita Os meus caminhos Ele deu a chuva Pra molhar o chão Pra plantar o trigo Pra fazer o pão Tudo ele fez Prometeu Isaac Deu pra Abraão Fez um jardim Noé Colocou Adão Fez pra ele Uma mulher Pra não ficar sozinho Ele fez as trevas Também fez a luz E pelos meus pecados Enviou Jesus Pra indireita Os meus caminhos Ele fez as trevas Também fez a luz E pelos meus pecados Enviou Jesus Pra indireita Os meus caminhos E fez as notas Vende é tão afinadinhos Chamos de xim Eles não demoram Igual a lã dos piu No Brasil Não tem chamos Novo vem Briga e vai embora Serrinha da prata Serrinha da prata é o ouro que brilha E sua família é show de bola Lugar de guerreiro Povo decente Inteligente Que faz história Pra lã dos piu E eu dou nota mil Aqui no Brasil E também lá fora Se levanta cedo Muito animado Pra ir pro cerrado Acordar o rambu Toma seu café Com sua rainha Desce pras grotas Do tapicuru Lá onde as ferroxas Chegam mais perto E ela faz sucesso